Está valendo a pena Está valendo a pena Então a Isa vai declamar, depois vem o Eli E eu vou dar uns berros para encerrar O evento que é a minha poesia, que eu também me preparei Que eu também quero ser aplaudido Boa noite Então Esse poema Intitula esse Até já fui pegar o tambor Eu não fui convocado, mas como toda vez eu sou Fica quieto Chama-se A última viagem xamônica O tambor tocando O fogo crepitando Parece que canta O velho índio caminha Para a sua última Viagem xamônica Seus olhos contam histórias No rosto As marcas da vida De cima de uma montanha Ele chora e lamenta A batalha perdida Sua terra foi invadida A sua tribo Desimada No chão a pena caída Revela A pedra manchada E cantando Ferido Mas ainda vivo Esse índio se arrasta Agradecendo ao grande espírito O que aprendeu Nessa jornada Ele não entende Porque As coisas Ficaram assim Mas sorrindo Sabe que Há sempre Um caminho no fim Sussurrando Sua última canção Ele se entrega A passagem Pois o caminho Do seu coração Já lhe havia Preparado Essa viagem O tambor Então para A floresta Silencia O fogo Rareia Apaga Nenhum Passar no Não há mais Dor ou tristeza Em deixar O seu corpo Pum 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 Pois auxiliado Por seus amigos Extra físico A alma Águia Se projeta No ar E o tambor Volta a tocar Pois o fogo Da vida É infinito Os passarinhos Voltam a cantar A canção Do velho índio Reencontrando A sua tribo Aplausos 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 Obrigada.